para a gente poder abrir nosso coração, abrir a nossa alma, abrir o nosso espírito, o nosso entendimento pedindo a ação do Espírito Santo para que ele venha em nosso auxílio então rezemos essa oração agora vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso, amém bom gente, talvez você a maioria dos católicos já sabem né, a maioria é sempre bom a gente lembrar hoje é dia de São Brás aquela famosa benção que a gente, que o nosso avô, nossa mãe, nosso pai já levou na igreja que vem as duas velhas, que o sacerdote vem com as duas velhinhas e colocam em nossa garganta, hoje é dia de receber essa benção essa benção tem o significado de curar a garganta, óbvio mas também todas as doenças que nós temos é uma graça, é um sacramental da nossa igreja que a gente recebe através do sacerdote hoje é dia de São Brás então, no dia de hoje, peça pra que ele venha iluminar seu coração peça pra que ele venha curar as pessoas que estão doentes adoecidas, se é você mesmo no passar do dia tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa tá limpando a casa, tá organizando a sua empresa, tá indo pra academia fazendo exercício apesar que tá tudo muito fechado né o mesmo na sua casa aí quietinho, lembra de São Brás reza pra ele pede pra que ele venha te ajudar nos dias de hoje e eu tenho certeza que vai acontecer a ação de São Brás na sua história através do seu pedido porque a oração é o caminho que nos aproxima de Deus é o que nos faz ligarmos conectarmos com Deus através da oração e o padre Paulo Ricardo sempre fala um católico sem oração não é um católico um cristão que não reza não é cristão então todos os dias acordando cedo nós temos que rezar meio dia rezar de novo antes de dormir rezar lembrou louva a Deus porque também a palavra de Deus diz né em meio aos louvores Deus habita então louva a Deus fala Senhor eu te amo eu te glorifico eu te adoro obrigado pela minha saúde obrigado pela minha vida obrigado pelos meus familiares obrigado pelo alimento que eu tenho hoje obrigado por tudo e se for tribulação também agradece obrigado Senhor por você estar me dando força por superar esses momentos difíceis por eu estar aqui mais um dia superando todos esses desafios todas essas dificuldades que eu ando vivendo constantemente em minha vida essa é a graça de ser essa é a diferença do católico essa é a diferença do cristão nós louvamos agradecemos adoramos a Deus em todos os momentos seja no nascimento de uma criança seja a despedida na morte de um ente querido a nossa igreja ela está sempre em todos todas as ocasiões e todos os tempos em nossas vidas seja quando nós conquistamos um emprego seja quando nós estamos desempregados seja quando nós estamos com saúde seja quando nós estamos adoecidos seja quando nós estamos felizes ou estamos tristes o cristão ele é atemporal ele não se leva não deixa não permite se levar pelas ocasiões sejam elas boas sejam elas ruins a todo momento nós agradecemos a todo momento nós louvamos e adoramos nosso Deus e adoramos e adoramos